Música Olha a situação, Giovanni, isso aqui É, água da Compensa também, de novo, aqui no Rio Abrela Aqui, ó, na praça Ah, isso aí todo dia, boa dia Isso aqui tá com mais de 15 dias que tá esse estouramento aqui, ó 15 dias? Tem mais? Onde aí? Pronto, aqui o morador daqui, a cidade, todo dia ele faz caminhada aqui, na pracinha aqui Tem mais de 30 dias, então, aqui, ó, olha essa, essa água aqui, ó E aí, você já vai andando assim, é direto Música Música